Olá, eu sou a Karen Coelho, atriz do espetáculo A Profissão da Senhora Warren, de Bernard Shaw, que faz parte do projeto Duas Vezes Shaw. Está em cartaz aqui no Aliança Francesa. Então, quinta e sexta, vocês vão ter A Milionária, que é um outro texto de Bernard Shaw, e de sábado, domingo e segunda, A Profissão da Senhora Warren. Adoraria que vocês viessem assistir, conhecer dois textos lindos, e são mulheres poderosas do Shaw, que continuam modernas até hoje. Venham assistir! E hashtag Experimente Teatro!